Neste vídeo, vou mostrar para vocês como vamos ajudar a consertar um moinho em Final Fantasy VII Rebirth. Eu sou o Tom, me acompanhe no vídeo. A missão fica localizada na cidade de Calme, em Pradaria. Para conseguir é preciso falar com Broden, que logo já pede um favor, para ajudar uma amiga que gostaria de consertar um moinho da república, já que ele não está em condições de ajudá-la. Ao chegar no moinho, logo falamos com Mildred, que já agradecendo pela companhia, conta um pouco sobre o moinho, e nos fala que gostaria de consertá-lo. Porém, falta uma peça fundamental para o rotor. E vamos ter que achar essa peça para ela. Para conseguir, terá que fazer as missões do Chadri, nascente anímica. Terá que usar o transformador para fabricar a peça. Após concluir a fabricação da peça do transformador de itens, basta retornar até Mildred e entregar a peça. Para concluir a missão, é só voltar até o Broden e ouvir mais de sua história. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal. Deixar o seu like e um comentário também ajuda. Fique com Deus, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Fique com Deus, não tem um golpe de sinra. 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 Fique com Deus, vamos ver se ela funciona. . . . . . . . . . Olha isso! Ok. Você só tem um golpe de vida. E você não pode deixar She-Ra isso de você. Você não pode deixar eles vencer. E você não pode deixar ela.